Uma história de amor, traição e coragem em tempos de crise. Brites de Almeida, uma mulher de armas e heroína de Portugal, símbolo máximo da bravura de todo um povo. Um retrato da mulher portuguesa. Padeira de Aljo Barrota, de Maria João Lopo de Carvalho. Um romance histórico imperdível. Já nas livrarias.